Um homem de 32 anos foi preso por envolvimento no latrocínio de um professor da UFMT de 53 anos. Roubo seguido de morte ocorreu no mês passado na cidade de Sinop. A repórter Thais Fiore tem os detalhes. Vamos ver. Ele é o principal suspeito de ter assassinado o professor da UFMT, Francisco Moacir Pinheiro, de 53 anos, no mês passado, que foi encontrado às margens da BR, que liga Sinop e a Cláudia com disparos de arma de fogo. Através de investigações, a polícia conseguiu fazer a apreensão do mesmo e agora ele está detido aqui na delegacia, à disposição da justiça. Nós conversamos com o delegado, o doutor Hugo Anjo, que traz mais informações sobre este caso. O corpo da vítima foi localizado no dia 14. A princípio não tinha identificação. Ele ficou aguardando no IML de sorriso, até a eventual identificação do corpo. Dali uns dois, três dias, familiares e amigos perceberam o sumiço da vítima. Nesse meio tempo, eles trocavam mensagens com a pessoa que estava com o celular da vítima, que no caso era o suspeito. Ele se passava pela vítima, respondia com vários erros de português. Ele começou a levantar a suspeita nos familiares e amigos, que fizeram um BO de desaparecimento. Então, logo identificaram o corpo da vítima, começamos a investigação, porque já sabíamos quem era essa pessoa. E aí, o suspeito fugiu com o carro da vítima, com o celular da vítima. Nós temos imagens dele no pedágio de sorriso, pagando o pedágio. Amigos da vítima reconheceram o suspeito. Segundo o pessoal do condomínio, a vítima apresentou ele como sobrinho. Ele tinha autorização e passagem livre para entrar e sair do condomínio. Tem imagens dele saindo do condomínio com a vítima na noite do crime. Ele alega, nega o crime. A gente tem informações que eles tinham um envolvimento amoroso, tendo em vista que a vítima é homossexual. Mas o suspeito está negando tanto o envolvimento quanto o seu autor do homicídio, do latrocínio. Ele só não sabe explicar o porquê motivo que ele fugiu com o carro da vítima, com o celular da vítima, se passando pela vítima, respondendo mensagens da vítima. Segundo ele, eles saíram na noite do crime. Teriam ido para um barzinho, onde outras pessoas teriam saído com a vítima para um local que ele não soube dizer. Ele alega que tinha ficado com a mulher garota de programa nesse barzinho. Dali algumas horas, esses suspeitos teriam retornado. Falaram para ele, matamos a vítima, devolveram a chave do carro, o celular, e ele, em vez de procurar a polícia, como é o normal de qualquer pessoa que não tem envolvimento com o crime, ele resolveu dormir na casa de um parente. Dali dois dias, ele retornou no condomínio onde ele tinha entrada livre, furtou vários objetos, vendeu esses objetos no meio do caminho, fugiu para Cuiabá. Estava num hotel no trevo do lagarto ali, escondido. Inclusive, a delegacia de homicídios de Cuiabá estava monitorando ele também, a pedido nosso. Ele disse que ia retornar no hotel, não retornou. Como nós estávamos monitorando ele, percebemos que ele estava subindo em direção a Sinop, Rosário, Mutum, e fizemos a prisão dele no pedágio ali de Sorriso. Ele já tem passagem para uma polícia? Tem passagem, inclusive ele estava respondendo liberdade condicional, na verdade, assinando no fórum por um crime, se eu não me engano, de receptação. Ele nem alega ter sido ameaçado? Não, não alega nenhum tipo de ameaça e simplesmente inventou uma história que não tem sentido até o momento. Além do suposto amante e mentor da morte do professor da UFMT, a polícia também prendeu um rapaz envolvido no latrocínio. Por telefone, José Carlos Araújo tem os detalhes. Bom dia, Zé. Muito bom dia, Toninho de Souza. Bom dia a todos do Cadeia Neles. Pois é, novas informações e novidades foram levantadas pela polícia neste fim de semana em relação à morte do professor Francisco Moacir Pinheiro Garcia, de 53 anos de idade. Ele também é o principal suspeito de articular o crime, ou seja, ele simularia, junto com os outros dois suspeitos, um menor de idade e um rapaz de 20 anos que acabou sendo preso ainda no sábado à tarde aqui em Sinop, como se fosse uma espécie de assalto. No entanto, deu tudo errado. No meio do caminho, segundo a polícia investigou, eles pararam para conversar. O professor percebeu que se tratava de algo muito errado, além de um suposto assalto aí, e percebeu que o colega dele, o rapaz de 32 anos de idade que morava na casa dele, tinha envolvimento. Quando ele percebeu o crime, o rapaz falou, agora nós vamos ter que matar o professor, porque ele descobriu tudo. E foi assim que aconteceu esse crime aqui em Sinop, conforme as primeiras informações da polícia civil. O delegado doutor Hugo Ângelo é o delegado da DERF, que investiga esse caso como latrocínio. Os objetos levados do professor foram todos vendidos pelo primeiro suspeito, de 32 anos de idade. O segundo foi preso aqui em Sinop, na tarde de sábado também, tem 20 anos de idade. Agora a polícia tenta prender ainda hoje um terceiro envolvido diretamente nesse crime, que tem 17 anos conforme as informações. Todos têm passagens pela polícia, foi apurado aqui. Deve ser feito também uma reconstituição nos próximos dias, contando realmente toda a história e como eles premeditaram esse crime contra o professor Francisco Moacir, de 53 anos de idade. Então, para resumo, já são dois presos. O primeiro de 32 anos de idade, preso na sexta-feira à tarde. O segundo de 20 anos de idade, preso no sábado à tarde também aqui em Sinop. E agora a polícia já tem a qualificação de um adolescente de 17 anos de idade, que também teria participado diretamente neste crime. A arma do crime, que seria um revólver até agora, não foi localizada. Conforme apurado também com a polícia, a arma foi alugada do Comando Vermelho aqui em Sinop, que domina o mundo do crime aqui no norte do estado de Mato Grosso. E deve ter também relação, não direta, mas indiretamente, por ter alugado essa arma, também com o crime do professor de 53 anos de idade.